Roteirista finalmente explica o destino do Visão Branco em WandaVision. Eu sou o Visão. Um dos assuntos que mais gerou polêmica no final da série Wanda e Visão foi justamente o arco do Visão Branco. Muita gente achou que depois que ele conseguiu as suas memórias de volta, ele teria que ter participado mais. Principalmente da batalha final entre a Wanda, a Feiticeira Escarlate e a Bruxa Ágata. Isso gerou debates intermináveis. É verdade. Outros curtiram, outros odiaram. Mas o UCM, os roteiristas e diretores da série não tinham se manifestado. Mas isso mudou. Durante a entrevista recente ao CineBlend, o roteirista da série WandaVision, Jack Schaefer, explicou finalmente, aleluia, o porquê do enredo do Visão Branco ter terminado desta maneira. Ele foi bem categórico. E as suas palavras foram as seguintes. Não a cena de onde o Visão Branco está no mundo. Porque o ponto é que ele não é o cara dela. Esse não é o homem com que ela teve filhos. Esse não é o que esteve no mundo da sitcom com ela. Não é aquele a quem ela se despediu em uma colina em uma cana. Esse é o corpo e os dados. Eu achei muito plausível a explicação do Jack, o roteirista de WandaVision, colocando no popular, brasileiro, na linguagem simples. Ele quis dizer o seguinte. O Visão Branco, ele conseguiu de volta as suas memórias. Ele tem lá na sua programação todas as lembranças. Ele lembra da Wanda. Ele lembra dos Vingadores. Ele lembra da sua morte. Ele lembra do Thanos. Mas ele não consegue sentir esses dados, esses pensamentos, esse programa. Ele não tem mais a joia da mente. Ele não tem mais o sentimento de tudo que está na sua programação. E por isso eu acho sensacional, sensacional mesmo, eles colocarem aí o barco de Teseu. Justamente explica isso. Ele vai ter que se redescobrir. Ele vai ter que se tornar um super-herói. Ele vai ter que pegar todos esses dados, toda essa programação, todas essas informações que ele tem. E vai ter que analisar tudo isso. Mas agora, logicamente. Porque ele não tem mais a joia da mente. Ele não tem mais o sentimento. E como vai ser o futuro do Visão no CM? Essas perguntas serão respondidas nos próximos filmes. E talvez nós temos um Visão totalmente diferente do qual conhecemos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele like. Ativa o sino de notificações. E principalmente, comenta o vídeo. E aí, o que você achou do arco final do Visão? Visão branco. Você curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários. Eu gostei bastante. Achei esse arco sensacional. Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu!